De ver a Tainá saindo com a Bela e com o Romão. Ai, eu tô achando que ela foi com eles pra Petrópolis, passou o fim de semana. Que é, Leonardo? Agora você vai ficar vejando todos os movimentos da Tainá, vai? Não, Magalhães, não. Mas imagina só... Imagina se ela fica com alguém em Petrópolis. Ai, Leonardo. Deixa a menina sambar em paz. Confia no seu taco, cara. Crise de relacionamento é assim mesmo. É risco e oportunidade. Não, você corre o risco, é claro. Agora, do jeito que a gente tá armando... A Tainá acaba te dando outra oportunidade. É por mim. Tomara. Querida Cassandra, hoje é domingo e é o pior dia da semana pra mim. A academia fica fechada, vazia e eu não tenho com quem conversar nem pra onde ir. Pensando bem, se eu tivesse pra onde ir, eu não teria como chegar, porque eu ainda não recebi o meu salário e tô durão. Cada dia eu gosto mais daqui. É como se fosse a minha segunda casa. O professor de natação da academia foi disputar uma etapa do Campeonato Brasileiro no estado do Paraná, que fica ao sul do Brasil. Ele me disse que o sonho dele é disputar uma final olímpica. Mas se na segunda-feira ele aparecer aqui com uma medalhinha, já vai ser o máximo. Parabéns, cara. Valeu, foi maravilhoso. Pô, cara, eu te vi na televisão, você subiu no pódio. Israel, eu vou te dizer uma coisa, desde o primeiro momento que eu te vi, eu disse pra mim, está aí um campeão de natação. Olha que o bilhão direitinho, do jeito que você olhava pra ele, dizia, professor de natação. Olha, Nabucco, ainda faltam muitas etapas pro campeonato, eu não sei campeão de nada ainda, mas eu vou treinar forte até o final. Oi, Israel, meu filho, tem alguém lá fora querendo falar com você. Oi, Israel. Puxa, eu fiquei muito feliz quando vi você lá na televisão ganhando. Tu te disse que ia ganhar? Ganhei por nós dois. Ah, esse aqui é meu pai. Ah, muito prazer, macho pra graça. Bem, eu sou... Eu nasci em Israel, maior ídolo do meu filho. Ah, depois de cena, né? Ah, claro, claro. Depois do cena. Isso é uma honra pra mim, mas eu não sou ídolo de ninguém, né? Nunca a gente sabe disso. Nós somos amigos, né? Olha, Israel, eu queria te agradecer por tudo que você fez pelo meu filho, viu? É... Eu acho que ele precisava de alguém que recuperasse a autoestima dele. Bom, por culpa do trabalho, eu ando muito afastado da vida dele. E a... A minha mulher, a... Pra ter um gênio... Um gênio difícil, né? É, eu notei. Mas agora isso vai mudar, viu? Eu... Eu quero que mude. Amanhã nós vamos pra Inglaterra. É. Eu já matriculei o Lucas numa excelente escola de natação na Inglaterra. Foi minha mãe que fez questão, sabia? Pois é. Agora tudo vai mudar, eu... Eu vou estar mais presente na vida da minha família. Que bom! Isso vai fazer muito bem pra ele. Pra mim também. Vou sentir saudades, hein? Eu também. Tchau. Mas quem sabe você não... Não visita a gente lá na Inglaterra. Pois sinta-se convidado. Pelo Lucas, por mim. E acredite, pela minha mulher também. É uma ideia. Inglaterra? Quem sabe, né? É. Magali, por que será que a Tainada não chegou pra malhar, hein? Ai, eu tô achando que ela ficou com alguém no fim de semana. Olha, se ela ficou ou deixou de ficar, eu não tô nem aí. Pra todos os efeitos, a gente tá namorando, entendeu, Leon? Sei. E aí, gente, como foram de fim de semana? Ai, foi ótimo, não foi, Lauzinho? Foi, foi.